O Mano Brau foi no podcast do Diego Ribas e tá causando polêmica com uma fala sobre o futebol europeu. Ele falou aí alguns problemas que ele tem com o futebol europeu e, obviamente, que a internet não deixa passar e tem muita gente ou concordando ou criticando essa visão, essa opinião do Mano Brau. Assiste aí e comenta o que você acha, se você concorda ou não com ele. Eu vou te falar a verdade, cara. Eu tenho um puta problema com o futebol europeu, cara. É. Tenho um puta problema. Por quê? Porque eu sou aquele cara, aquele esquerdista chato. Eu fico procurando defeito. Eu falo, espanhol, Espanha, porra, roubou o México pra caralho, Peru. Porra, acabou com a América Latina, matou o indígena pra caralho. O dinheiro tá todo lá. Por isso que o Real Madrid é tão rico. Por isso que o Barcelona é tão rico. Porra, Inglaterra, porra, escravizou a metade da África. Cara, essa exércita é zica mesmo, hein. Os caras é ricão. O dinheiro do mundo tá lá. O dinheiro da África tá lá. Ah, por isso que o Manchester City, o Chelsea. Eu vejo desse ponto de vista. Histórico. Sempre. Eu prefiro ver futebol argentino. Veja bem. Às vezes tá passando a Racing e Boca Juniors. É lá que eu paro pra ir. Eu tenho problema com o Champions League, com o Liga da Europa. Tenho problema. Não tenho paciência, irmão. Por causa do incômodo que essa parada... E é de coração mesmo. Não é só posicionamento pros outros ver, não. Eu me incomodo mesmo. E você acha que ficou resquícios comportamentais desses que estão envolvidos no futebol, desse tipo de comportamento, de alguma forma? Colonização, imperialismo. Exatamente. De tudo isso. De alguma forma, algum comportamento que traz uma soberania ou preconceito. Nós vemos casos aí pontuais, mas eu quero saber, num geral, hoje, os profissionais que estão envolvidos ainda, você vê que eles ainda estão replicando esses comportamentos de alguma forma que afaste ou gere desigualdade ou não? Então, assim, a Europa é a Europa sempre, né? A Europa é a Europa sempre. Tem lá o sentimento deles de posse da terra, que eles vão ser deles, né? Eles estão muito ricos em cima de povos do terceiro mundo. Eles são muito ricos em cima de indígenas e povos não brancos ao redor do mundo, do Oriente, da Índia, Índia, né? Inglaterra, pô. Então, não tem como esses caras não se sentirem superior a gente a se sentir superior a gente, até porque os números não aumentam. Você pega lá, eu vi a arrecadação do Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, e mesmo que fosse campeão do mundo, ainda seria o 28º clube do mundo em faturamento. Perderia para um time pequeno da Inglaterra. Isso é poder econômico. Entendeu? Quando é que um clube brasileiro vai ser campeão do mundo de novo? Eu acho muito difícil. Não é nem assim... Acho difícil mesmo. Ainda mais com o novo sistema agora, que vai ter que enfrentar várias equipes antes do título. Então, eu vejo o futebol dessa forma, porque eu não consigo desvincular o futebol do resto, cara. Futebol é só diversão, morre lá, não é.